Rádio reportado à frente Estou muito rápido, chega mais perto Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Respetor, GPT em acompanhamento tático BR277, KM158, Rádio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai A gente vai ver o bão de novo, bão de novo, bão de novo, bão de novo, bão de novo. Tudo bem, que é o que? E aí